E o risco de um racionamento de água é o tema da nossa entrevista de hoje. Aqui no estúdio eu recebo o diretor de Operação Norte da Copasa e também vice-presidente do CRE Minas, Gilson de Carvalho Queiroz Filho. Gilson, prazer tê-lo aqui mais uma vez agora como vice-presidente do CRE, diretor da Copasa. A gente, num momento tão difícil, eu acredito que esse novo governo já recebeu o Estado com um desafio muito grande com relação à água. Bom dia. Na realidade, o que nós temos é uma situação que nunca antes, na história desse país, a gente assistiu. Um problema de seca, que a gente estava muito acostumado a falar que tinha seca no Nordeste, no semiárido mineiro, mas a região metropolitana de São Paulo, região metropolitana de Belo Horizonte, Rio de Janeiro com dificuldade. Então, isso chamou a atenção. Eu não vou dizer que isso é uma coisa boa, mas pelo menos as pessoas se conscientizaram que existe um problema a ser tratado e resolvido. Que é a falta, que a água pode faltar, né? A água pode faltar, né? A Minas Gerais, nossas Minas Gerais, que é chamada de caixa d'água do Brasil, porque aqui estão as principais nascentes dos rios nacionais, ela hoje passa por uma crise sem precedentes. Temos uma situação dos reservatórios de abastecimento humano da região metropolitana de Belo Horizonte numa situação crítica. Temos algumas cidades do Estado também da mesma forma. Em São Paulo assistimos aquela mesma situação, o sistema cantareira com uma dificuldade grande de produzir. E nós precisamos separar um pouco as coisas, né? Hoje nós estamos discutindo a economia, a Copasa está solicitando que as pessoas economizem água, que é essa água produzida para o consumo humano, porque 80% da água produzida pela Copasa é para consumo humano. Um percentual para a indústria, um percentual para o comércio e prédios públicos. Mas o grande consumidor da água tratada é a população, é o consumo doméstico. E esse é o que você estava falando anteriormente, você tem que saber o que é a água tratada e o que é a água da natureza. Essa água é também... O que está faltando, exatamente, é a água bruta, a água dos balanciais, a água que está colocada nos nossos rios, nos nossos lagos, e mesmo a água subterrânea, que tem passado por problemas também. Então, essa que é a nossa grande preocupação. Essas que são as grandes ações que o poder público e a sociedade têm de fazer para que a gente mantenha os nossos mananciais. Hoje não existe problema. A Copasa, o Açabesp, ou essas concessionárias de distribuição de água para a população, elas têm condição de tratar e distribuir, fazer chegar água na casa. Tem que ter de onde tirar, né? Agora, tem que ter de onde tirar, exatamente, é isso que está faltando. E nós não podemos ficar só esperando a chuva, né? Nós temos que ter ações que garantam a perenidade dos nossos mananciais. Nós não podemos ter mais a nascente de São Francisco secando, como aconteceu recentemente. Pois é, então, o que fazer? A diretora Sinara, né, falou, a presidente, né, falou sobre retirar a água do Paraupeba. Essa seria uma solução mais viável nesse momento? Mas também a médio prazo ou a longa prazo, né? Na realidade, isso é a solução paliativa e urgente para que a gente consiga manter a produção e a distribuição da água na região metropolitana. Isso é uma questão. Na realidade, se retirar a água de um outro manancial, transpor para conseguir garantir a vazão mínima a ser distribuída à população, essa é uma questão que existem ações que podem ser feitas emergencialmente. O problema é a gente conseguir que os nossos rios produzam água, né? Nós precisamos de garantir a ocupação das nossas nascentes seja feita de forma ordenada. A região metropolitana de Belo Horizonte, se a gente pegar o sistema Paraupeba e ver como ele está sendo ocupado por minerações, indústrias, loteamentos irregulares, isso tudo vai acontecendo e isso vai tirando a área de mata, a área de recarga de lençol e trocando por uma ocupação que vai impedir a perenidade daqueles cursos d'água. Ou seja, nesse momento, mais do que nunca, tem que se preocupar com as reservas florestais, essa questão toda antes de fazer um projeto. A discussão da ocupação do solo, das atividades a serem autorizadas, a autorga, ela tem de ser revista, né? Foi dado o licenciamento para a utilização de água da maneira possível no momento anterior, mas hoje nós já temos de repensar, né? Eu acredito que vai ter de ser feita uma revisão grande na concessão de autorgas. Pois é, porque você estava falando comigo, a gente não pode parar a produção de alimento, não pode parar a produção de mineração, mas pode haver um equilíbrio, né? Temos de equilibrar. Porque realmente são setores que gastam muita água, né? Nós não vamos parar a economia do Estado, né? Fala assim, de hoje, daqui para frente, para a produção, porque nós só vamos garantir o reflorestamento e ter água. Vão surgir outros problemas, aí está bem adiando, né? Nós vamos ter outros problemas, vamos ter desemprego, vamos ter... Desabastecimento de alimento, vai ser problemático. Então, o importante é a gente tratar isso de forma sustentável, né? Então, esse tema sustentabilidade foi tão discutido, tão debatido no passado e pouco ouvido, né? Esse momento eu acho que as pessoas estão mais atentas, tanto o poder público quanto os diversos setores produtivos estão mais atentos a essa questão. Pois é, nesse momento a Copasa fez um chamado a toda a comunidade, né? Toda a sociedade para economizar 30%, pelo menos 30%, né? E como é que vocês já veem, já tem algum resultado isso? Como é que está sendo trabalhada essa proposta? É bastante interessante, né? Na época do risco de apagão, foi chamada, a população foi chamada a economizar energia, a população respondeu. Da mesma forma, agora está sendo chamada a economizar água e a resposta é imediata. As pessoas estão criando novos hábitos, criando possibilidades, formas de acumular uma água de chuva dentro de casa, formas criativas, cada um produz o seu dispositivo ali e isso aí você vê que prontamente o pessoal responde. E isso é efetivo. Interessante. Agora, com relação às indústrias, existe também uma conversa já com eles, eles estão dando algum retorno também? Tem possibilidade de fazer alguma coisa imediata? Ela tem, ela não está nesse rol de 30% da Copasa, porque eles são uma pequena parcela da utilização. A maioria deles tem produção própria de água, né? Então, a discussão é da otorga, da quantidade de água disponibilizada, para, então, o incentivo ao aumento do reuso, né? A água, quem utiliza grandes quantidades de água no seu processamento, tem de investir no reuso e garantir uma... E uma questão fortíssima que nós temos hoje, que o Brasil ainda está devendo, né? O Plano Nacional de Saneamento prevê isso, que é a questão do tratamento de esgotos. As grandes cidades, as nossas grandes cidades são as maiores responsáveis pela poluição dos nossos cursos d'água. Então, um tratamento de esgoto feito de forma adequada e competente, vai melhorar muito a qualidade dos cursos d'água, vai melhorar muito essa condição nossa. Então, nós precisamos fazer um investimento forte na questão do tratamento de esgoto. Nós temos previsão no Plano Nacional de Saneamento de 200 e poucos bilhões de reais a preço de 2010 para tratamento de esgoto. Para a gente dar uma solução, zerar esse déficit aí. E o que a gente vê hoje é essa dificuldade, porque nós temos hoje de investir em ações emergenciais para garantir o abastecimento de água. Então, quer dizer, os recursos que poderiam estar sendo investidos no tratamento de esgoto estão sendo deslocados para a produção emergencial de água. Então, é esse trabalho que tem de ser feito. É um desafio, o governo tem um desafio imenso, porque todo mundo quer tudo ao mesmo tempo agora, mas nós não temos jeito de fazer isso. Nós temos de trabalhar da mesma forma que a utilização da água. Nós não podemos, todo mundo precisa de água, em quantidade, todo mundo quer o máximo de água para poder fazer a sua atividade. Mas nós temos de distribuir e economizar e fazer isso de forma tranquila e estudada. Agora, você falou aí do Plano de Saneamento Básico, que foi um plano que o CREA contribuiu muito, ajudou nesse trabalho as prefeituras, dando um apoio técnico. Agora, nesse momento de crise de abastecimento, como é que o CREA pode ajudar? Qual é a preocupação também do CREA nisso? O Conselho, ele sempre está presente nas questões importantes da sociedade. Sempre presente. Se a gente buscar a história mais recente, na década de 90, o CREA investiu fortemente na implantação das ações da Lei da Acessibilidade Ambiental, discutiu-se mobilidade urbana, discutiu a questão da Copa do Mundo e está sempre debatendo os grandes temas. E, no momento, o tema é a escassez de recursos hídricos. Então, com certeza, o Conselho vai se mobilizar, convocar os setores que trabalham, que fazem o manejo e utilização dos recursos hídricos e vai, com certeza, ajudar na produção de soluções e na divulgação desse tema e das questões necessárias agora. Ok, Gilson. Muito obrigada pela participação mais uma vez aqui, os esclarecimentos. Sucesso aí no trabalho, a frente da Copasa agora e também lá no CREA. E volte mais vezes para conversar com a gente. Tá bom. Muito obrigado. Com certeza estaremos aí novamente. Bom, gente, no próximo bloco você vai conhecer a importância do trabalho dos fiscais do CREA Minas em grandes eventos como o Carnaval. Eu volto já. Música Música Música